Música Estruturas imponentes, históricas e que mantêm o clima bucólico. Igrejas que representam a fé. As edificações centenárias ou de décadas demonstram roteiros de peregrinos. O que antes era apenas local de oração e realização de cultos e missas, se tornou ponto de referência para um turismo promissor. Santa Catarina é um dos destinos mais importantes para o setor. É aqui que a primeira santa do Brasil viveu. Santa Paulina realizou os feitos em Nova Trento, na Grande Florianópolis. Foi na cidade que as irmãzinhas Imaculada Conceição construíram o maior empreendimento, o Santuário de Santa Paulina. O local recebe anualmente cerca de um milhão de visitas. A Santa Paulina nunca mais sairá daqui. A Nossa Senhora do Bom Socorro nunca mais sairá daqui. É um município que tem dois santuários. É uma coisa rara, uma coisa rara isso, né? Fora todos os outros santuários que nós temos em Santa Catarina. A economia de Nova Trento mudou e está voltada para o turismo religioso. São lojas de artigos referentes à fé. Os restaurantes têm grande movimento todos os dias. Pequenas produções de vinho também ganharam força. Uma via de mão dupla que ainda exige compreensão e participação mais efetiva do Estado. Falta apoio ainda para que o setor desponte ainda mais. Os gestores precisam ter esse entendimento, essa visão, daquilo que traz como resultado positivo qualquer segmento turístico. E, de forma especial, o turismo religioso, que é o que a gente está conversando. A importância do turismo religioso pode ser percebida na economia brasileira. Representa cerca de 3% de tudo que se movimenta em turismo no Brasil. De acordo com o governo federal, somente em 2017 foram cerca de 15 bilhões de reais movimentados pela fé brasileira. E aqui em Santa Catarina, o parlamento catarinense, atento à importância dessas demandas, percebeu que projetos importantes deveriam ser deliberados. E, desde 2010, diversas matérias já passaram pelo plenário. O Santuário de Santa Paulina ganhou por força de lei uma rota turística que abrange diversas cidades da região. Inclui Litoral Norte e Grande Florianópolis. A proposta se tornou realidade em 2018. O autor da matéria, deputado Milton Obos, apresentou uma nova proposta recentemente que tramita no parlamento catarinense. Agora, uma que reconhece o Santuário do Louvor, em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes, em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. A valorização dessas rotas turísticas, de todas as oportunidades que nós temos, para dar mais notoriedade ainda à Santa Catarina, que é um estado receptivo de turismo, não só o turismo de verão, o turismo de inverno, com a cidade mais fria do Brasil, a região mais fria do Brasil, mas também o turismo religioso, que nós devemos cada vez fortalecer mais. E que bom que essas coisas acontecem em Santa Catarina. O turismo religioso de Ituporanga também se destaca. Uma estrutura de 40 metros homenageia Nossa Senhora de Lourdes. A cidade recebe cerca de 10 mil pessoas uma vez ao ano. Peregrinos que se deslocam de diversas cidades encaminhadas para Ituporanga. Eles vão até a gruta, onde é celebrada uma missa sempre no período de Páscoa. O empresário Silvio Prim foi um dos responsáveis pela construção da imagem da santa. No local, será erguida ainda uma escadaria com cerca de 2 mil degraus. Também tem a cruz prevista, que alcançará 50 metros de altura. E um rosário gigante. A intenção é fomentar o turismo religioso no Alto Vale. E elevar o nome de Ituporanga no turismo e no roteiro de fé nacional. Eu acredito que todos ganham. Santa Catarina ganha, o Alto Vale ganha e Ituporanga ganha. Porque as pessoas vão vir para Ituporanga, vão passar por Rio do Sul, vão passar por Aurora, Alfredo Wagner e outros municípios. E as pessoas passando, elas param. Gastam imposto de gasolina, gastam nas lanchonetes, restaurante, compram tudo quanto é coisas que gostam e vejam. Eu acredito nisso. Além das propostas de obos, o deputado Ivan Nats apresentou um projeto de lei que institui a Rota do Vale Sagrado, que reconhece ações de religiosos em defesa dos que sofrem pela desigualdade financeira e social. A proposta abrange a região do Vale do Rio Tijucas. A aprovação dessa lei de minha autoria, sancionada pelo governador do estado, que cria o Vale do Sagrado Catarinense, é uma grande oportunidade de produzir turismo religioso e produzir turismo com qualidade. Já elei em Santa Catarina o reconhecimento dos santuários Nossa Senhora de Aparecida em 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima em Siderópolis, diocesano bem-aventurado Albertina Berkenbrock de Imaruí, Sagrado Coração Miricordioso de Jesus em Issara, Nossa Senhora Aparecida de Campos Novos. Foi instituída também a rota turística Caminhos da Beata Albertina. Nova Veneza, no sul do estado, comemora no dia 26 de maio o dia de Nossa Senhora do Caravaggio, matéria que também passou pelo parlamento catarinense. Não importa quais recantos do estado, o fato é que o turismo religioso é uma grande fonte de renda, riqueza e geração de emprego. Por esses fatores de interesse público, é que os parlamentares estaduais têm deliberado sobre tantos projetos afins. Um passo para tornar Santa Catarina um dos maiores roteiros religiosos de todo o Brasil.